Olha nós aí Olha nós aí Eu vivia perturbado, equivocado Procurado que assistia aqui Só desgaste, mais desgasta O que se tem por aí Foi aí que eu decidi O que tem morar em mim Eu estou morar em mim Eu estou morar em mim A rede, TV, Netflix e na web Você vai viver Você vai dormir E quando você nos assistir em nossa TV, você vai compartilhar, você gostou, eu estou online, 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 a rede de internet, na web, não se vê exatamente, totalmente, pra você, América Latina, mas para todas as esquinas de qualquer cidade, em qualquer país. Em todas as Américanas, eu vou bombar. Olha nós aí. Olha nós aí. Olha nós. 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 Olha nós.